Aqui, duas modalidades de um mesmo elemento se fundem com naturalidade. Fogo fixo e fogo mutável. A leonina e o sagitariano. Compatibilidade, intimidade e sexualidade. Noventa e nove por cento. Eis aqui a temperatura exata para uma fusão altamente positiva, calorosa, ardente e sempre na vertical. O fogo fixo da leoa com vapor mutável do sagitariano resulta na fusão perfeita entre essas duas modalidades de um mesmo elemento. Esta parceria permite que eles se expressem como realmente são um com o outro, sem vergonha, sem tabu, sem restrições. A melhor coisa que eles podem fazer é usar o trígono entre seus sóis e construir a autoestima um do outro. A leonina traz o fogo interior para o ato sexual e o sagitariano. O sagitariano expande os lugares, posições e horizontes. Ambos irão desfrutar um do outro de uma forma ardente e respeitando os corpos, mentes e suas personalidades mutuamente. confiança, oitenta por cento. Como eles despertam a sensação de segurança e confiança um no outro, raramente mostram ciúmes ou entendem mal as ações um do outro. A leonina tende a gostar de ser o centro das atenções e se sentir atraente e desejada, uma necessidade que o sagitariano pode suprir com abundância. Geralmente, não há razão para eles perderem a confiança ao longo do tempo, exceto quando suas emoções começam a desaparecer. Sagitário é um signo mutável e como tal, eles podem se apaixonar e desapaixonar com rapidez e frequência. Este é um ponto que a leonina precisa ficar atenta. intelecto e comunicação, oitenta e cinco por cento. A leonina e o sagitariano são ambos muito focados em sua atividade mental. Leão, por ser regido pelo sol e isso lhe dá uma certa consciência racional. E o sagitariano, porque sempre mira suas flechas ou metas no mais alto ponto da terra. Essas qualidades em ambos os ajudará a se comunicar sobre quase tudo, mesmo que seus interesses possam ser diferentes e suas origens também. A leonina tem a capacidade de ajudar o sagitariano quando ele se perde e isso pode acontecer com certa frequência se os planos dele forem grandiosos demais. O sagitariano dará a leonina a visão e a capacidade de entender o futuro de seus atuais esforços criativos. Juntos, eles fazem uma parte importante do processo de criação. Como duas hierarquias altamente conscientes com um forte senso de eu em suas personalidades, eles podem se entender de forma naturalmente incrível. Ambos podem ser barulhentos e se comunicar muito e isso pode tornar seu relacionamento verdadeiramente notável, aprofundando sua intimidade através da abertura que compartilham para entrar no mundo um do outro. A leonina e o sagitariano tem uma personalidade muito forte e mesmo assim o interessante é que eles não se sentirão ameaçados pelo caráter um do outro e pela força de opiniões e convicções um do outro. Um detalhe que pode faltar é a sensibilidade às influências externas e seu relacionamento ardente pode torná-los um pouco duros um com o outro e consigo mesmos. Ainda assim, o poder da criatividade e a sua abordagem ativa da vida devem mantê-los interessados um no outro e muito bem conectados por um longo tempo. Emoções, oitenta por cento. As emoções são características do elemento água, mas se esses dois trouxerem bons aspectos em suas cartas natais, a leonina e o sagitariano tendem a ser muito apaixonados e abertos ao mostrar como se sentem um para o outro. Do contrário, as emoções tendem a se mostrar como pequenas faíscas que logo se apagam. Em bons aspectos, eles vão querer mostrar e compartilhar seu amor e agir de acordo com os seus impulsos o máximo que puderem. Quando eles se apaixonam, este parece ser o amor mais caloroso e fofinho do planeta Terra. Na maioria dos casos, isso será suficiente para superar quaisquer dificuldades em seu caminho. Mas às vezes, esses parceiros tendem a esquecer sua sensibilidade real. É preciso saber quando chegar a hora de desacelerar. Se não conseguirem, provavelmente recorrerão a alguém que possa lhes dar esse tipo de paz de vez em quando. Valores, 65%. Eles certamente valorizarão a força de caráter e personalidades incríveis um do outro. A capacidade de aquecer um ao outro de todas as maneiras possíveis e a paixão que carregam dentro de si, cada um para os seus próprios propósitos. A de bom gosto. E ele, por sua vez, pode levá-la aos campos abertos e convidá-la a liberdade de correr em pradarias ao ar livre, totalmente descompromissada de qualquer responsabilidade, de qualquer limitação. Então, embora valorizem a mesma coisa, coragem, eles a vêm com olhos diferentes. Atividades compartilhadas, 40%. Geralmente, pensamos que leão gosta de viajar tanto quanto sagitário. Afinal, eles têm a energia e a necessidade de buscar conhecimento e ampliar seus horizontes. Mas, na verdade, não gostam de se mexer exageradamente como o sagitariano. Lembre-se, leão manifesta uma energia fixa. Embora desejasse visitar qualquer parte possível do mundo, não o faria no mesmo ritmo de sagitário, nem escolheriam os mesmos destinos. O sagitariano, por outro lado, realmente pode não conseguir ficar quieto o bastante para acompanhar o ritmo da leonina, nem mesmo nos momentos de lazer. Esses são exemplos simplificados, mas eles nos servem muito bem para entender o quão bem eles podem trabalhar juntos, viajar juntos, atuarem juntos, se estiverem abertos o suficiente para promover propósito e força em suas abordagens. Resumo, 75%. Sagittário é o paraíso astral de leão. Esta união é um convite a expandir o melhor da criação do cosmos com sua máxima perfeição e alcance. A mediocridade aqui não tem espaço com o fogo fixo e imutável da leonina e do sagitariano. Eis aqui duas representações do que há de maior e melhor em nosso sistema solar. essa união é calorosa, apaixonada e inspiradora e eles terão a chance de criar, realizar e se divertirem juntos enquanto sentirem esse calor mutuamente. Tudo em leão e sagittário tende a ser cosmicamente grandioso, às vezes exagerado, ainda assim com a melhor positividade possível a fim de expandir a todos os seres o que há de melhor e maior no cosmos. A CIDADE NO BRASIL O que é isso?